O Ministério Público da Bahia pediu hoje a suspensão das torcidas organizadas BAMOR e Imbatíveis de eventos esportivos em todo o país pelo prazo de dois anos. Na ação ajuizada pela promotora Thelma Leal, os membros das torcidas organizadas BAMOR do Bahia e os Imbatíveis do Vitória ficariam impedidos de frequentar os locais e os entornos dos eventos esportivos num raio de 5 quilômetros, portando ou utilizando acessórios como camisas, blusas, bonés, calções e faixas que possam identificá-los como associados. Eles também ficam proibidos de vender materiais das torcidas. Essa medida surge após uma série de tentativas mal-sucedidas de reprimir a violência no futebol baiano, como a implementação da torcida única e os afastamentos pontuais das organizadas. Para ter um resultado diferente dessa vez, o MP aposta na identificação dos torcedores. Existe um termo de ajustamento de conduta firmado já com a CBF no sentido de fazer o cadastro único dos torcedores. Infelizmente, nós não temos ainda esse cadastro único dos torcedores, porque a proibição não se refere apenas ao estado da Bahia, mas se refere a todo o território nacional. No dia 4 de setembro, membros dessas torcidas protagonizaram cenas de violência no bairro de São Caetano, em Salvador. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os confrontos com armas brancas, pedaços de ferro, paus e pedras. Um veículo foi utilizado para atropelar um grupo. Três pessoas ficaram feridas. 53 foram conduzidas para a central de flagrantes. E ninguém está preso. Se os pedidos forem aceitos pela justiça, a torcida organizada que descumprir as determinações terá de pagar uma multa diária de R$ 5 mil. O que nós esperamos é a identificação dessas pessoas, desses responsáveis. E para isso pedimos o cadastro único desses torcedores em todo o território nacional.